Hoje a gente vai trazer aqui uma proposta de cabelo, gente, mas pra Iana, nasci assim, não fiz nada no cabelo, gente. Só quero uma cor, uma iluminada aí, sem ser uma coisa tão, uma mudança tão radical, porque ela já está aí, ó, num processo de transição. Então o cabelo dela tá saindo as pontinhas das partes mais lisas, tá? Então a gente vai só iluminar, trazer essas que estão na ponta mais pra raiz e iluminar mais esse cabelo. E aí